Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Direto do Plenário, nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, para tratar dos assuntos que foram destaques na sessão plenária desta quinta-feira. Vários assuntos sendo debatidos, trazidos pelos parlamentares, incluindo aí assuntos na área da saúde, área do comércio e é justamente sobre essa economia por diante que é tão desejada que a gente vai falar com o deputado Luizão Donald Trump, que na semana passada já tinha dito e feito um alerta do quanto estava sendo preocupante essa movimentação econômica, alguns comerciantes fechando seus negócios, reclamando da falta de clientes e que o senhor repercutiu hoje também na sessão plenária. Bom dia, bom dia a todos da TV Alese, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. É uma situação que eu narrei semana passada sobre a situação que estava acontecendo no comércio, filmei alguns bares ali na praia, também alertei sobre a questão do comércio aqui em Aracaju e ontem eu assistindo a televisão em casa, a TV Sergipe mostrou a realidade e aquilo que eu narrei aqui na tribuna da Assembleia, mostrando que o nosso país está se afundando a cada dia que passa. Uma economia travada, uma economia que não funciona e está aí o resultado. Lojas fechando, muita gente desempregada, a gente estamos caminhando para um abismo sem fim. É um absurdo o que está acontecendo e eu recebo várias mensagens nas minhas redes sociais, muita gente falando, aqui em Fortaleza está assim, aqui em Minha Cidade está assim, aqui em Teresina está assim, aqui na Bahia está assim, todo lugar que o pessoal está vendo a situação, manda mensagem para mim e isso é uma coisa que está no país inteiro. Não funciona de forma alguma. Só esse corte do FPM, para você ter ideia, eu fiz um levantamento colocando uma média de 400 mil por município, cerca de 30 milhões de reais a menos na economia do estado pequeno como o Sergipe. Isso sem contar os cortes ainda dos auxílios do Bolsa Família. Só para fazer um adendozinho, segundo a própria secretária Andresa, que esteve aqui, a secretária André Ossi, que esteve aqui na semana, uns 15 dias passados, ela mesmo falou que o estado perdeu algo em torno de 150 milhões de reais no repasse do FPM. É uma perda realmente significativa para um estado tão pequeno? Com certeza, é muito significativa uma perda como essa aí, quer dizer, ela tem os números, 150 milhões, imagine um estado pequeno como o Sergipe com 150 milhões de reais girando no comércio, porque você sabe que dinheiro gira, ele vai, vem, volta, quer dizer, e isso foi retirado do nosso estado. E o resultado está aí, a loja fechando, a empresa falindo, é muita gente na rua desempregada. O que está acontecendo no nosso país é de cortar o coração, é uma tristeza. E é preciso alguém tomar uma atitude, do jeito que está indo aí, a gente vai caminhando para um abismo. E eu alertei semana passada, a TV Sergipe mostrou ontem no jornal a realidade do que está acontecendo, inclusive até teve uma mulher não, querendo remendar, não que isso é devido à falta de estacionamento. Mais de 200 lojas fechando porque não tem estacionamento, isso não existe. Fecha porque a economia não funciona. Só o único motivo que tem é esse. O governo federal, ele está totalmente perdido, sem saber para onde vai. Entregou o país na mão de ex-governadores que nunca colocou o próprio estado dele para funcionar. A exemplo do Piauí, Bahia, Maranhão. O que é que você vê na Bahia? O que é que você vê no Maranhão? O que é que você vê no Piauí? Fome, miséria, tristeza, seca, pobreza, o povo tudo se acabando. Essa que é a realidade. E fica gente ainda querendo encobrir a verdade, querendo passar mentira para as pessoas. E o resultado está aí. Entendeu? E outra coisa que a gente falou hoje na tribuna é sobre essa questão dos carros fortes aqui em Aracaju, que esse MTT fica travando para que esses carros fortes não transitem naquelas vias onde os ônibus transitam ali, ônibus, transporte escolar, essas coisas. Quer dizer, liberando para esses carros fortes andar naquelas vias ali, vai trazer uma segurança para a população. Imagine um carro daquele no Avenida Hermes Fontes daquela ali, parado no meio do trânsito, acontecer um assalto. Que a molecada só corta esses carros ou na Ponte 50 ou na bomba. Imagina um tiroteio no meio daquele ali, quanta gente não morre. E esse MTT fica travando, esperando acontecer uma tragédia para depois liberar uma simples via onde a gente vê até carro comum mesmo da gente. Às vezes a gente dá um arrobadinho assim, pega aquela via do ônibus ali para sair do trânsito uma coisa e outra, né? E eles não liberam para carro forte. Isso é um absurdo. É preciso esse MTT se sensibilizar dessa situação e liberar essa via para que os carros fortes possam transitar por ela. Deputado, muito obrigado pela sua participação. E um outro assunto que foi debatido, trazido na tribuna pelo deputado Manuel Marcos, foi sobre um projeto que vai ser apreciado e votado daqui a pouco. Começa na sala das comissões e que certamente deve ser aprovado porque é um projeto que fala de saúde e de benefício para muitas pessoas que são vítimas da diabetes. Sem sombra de dúvida, meus amigos e todos os... as pessoas que estão vendo aí a TV Alesi. Essa é uma preocupação extraordinária porque eu já consegui, como vereador em Aracaju, aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores aqui para a cidade de Aracaju. E como a diabetes é uma doença prevalente, sobretudo nos afrodescendentes e nós moramos no estado em que temos uma grande população negra de afrodescendentes. Então, achei importante estender esse projeto para todo o estado. Então, o projeto de lei 373 institui a política estadual de prevenção de diabetes e assistência integral à pessoa diabética e dá outras providências. O artigo primeiro, o sistema de saúde do estado de Sergipe adotará a política estadual de prevenção de diabetes, da assistência integral da pessoa diabética, conforme qualquer suas formas, incluindo tratamento, problema de saúde e com ele relacionado. Mas, sobretudo, a divulgação e a conscientização, porque muitas vezes o paciente é portador de diabetes e nem ele tem a consciência por falta de acesso à saúde. E o governo divulgando, conscientizando as populações, nós vamos ter muito menos pessoas para amputar perna no Hospital João Alves, menos pessoas com eventos cardiovasculares no setor de cardiologia, enfim. Vai dar uma qualidade de vida aos portadores de diabetes. Essa é a minha preocupação. Um dia também de muitas votações, de projetos importantes a serem analisados e que, com certeza, todos os deputados estarão muito atentos a isso. Sem sombra de dúvida. É o papel. Nós somos eleitos para isso. Para estar aqui, para ser a voz da população de Sergipe e ter esse olhar para o desenvolvimento do nosso estado. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Direto Plenário. Conto sempre com a TV Alésio. Eu que lhe agradeço por essa oportunidade de me dirigir a esse povo tão querido e simples do meu estado. E também teve, tiveram alguns outros assuntos sendo abordados, algumas discussões. A deputada Linda Brasil fez algumas indagações. Ela que, sempre em dia de votação, disse que fica muito contente porque vê a casa cheia, as galerias também repletas de pessoas acompanhando as discussões. Afinal de contas, estamos na casa do povo e, como a senhora costuma dizer, a Blar é parte do Parlamento. Com certeza. Espero que todos os dias tenham votação aqui, para que o povo venha participar. Eu estou muito feliz, porque hoje a gente vai ter 38 projetos, projetos de lei, projetos de resolução, alguns do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e alguns projetos nossos aqui, dos deputados que estão tramitando. Mas, do Executivo, tem um que a gente vai votar contra, que é o projeto número 448-2023, que define agente de contratação para aplicação da lei sobre licitações, que abre brecha para que não seja esse agente de contratação, não seja somente funcionários efetivos, mas funcionários de cargos de comissão. A gente vê muita problemática em abrir essa possibilidade que esse agente de contratação das licitações não seja um funcionário público. Então, por isso que a gente está votando contra. E alguns, como o 449, que é uma reivindicação da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da SAMU, que é a formalização de uma diária que ele já recebe, e o aumento de 2,5% para 10%, que foi um aumento, um misero aumento que o governo estadual deu a todos os trabalhadores. No caso dos funcionários da SAMU, eles conseguiram aumentar de 2,5% para 10%, que vai, com certeza, ajudar esses profissionais tão importantes na área da saúde. Mas esses projetos, a senhora vai, esse, no caso, é a favor? Não. Quase todos a gente avaliou. Tem cinco, que é do Tribunal, que é do Poder Judiciário. Já conversei com o representante do sindicato. Muitos foram também a partir da reivindicação dos sindicatos. Eu estou trazendo a minha fala da importância da mobilização das categorias sindicais, representantes dos trabalhadores, que eles articulam em diálogo com o Poder Executivo, que venham projetos já com esse respaldo das categorias. Porque isso contribui. Porque quando vem um projeto do Poder Executivo para cá, fica difícil a oposição, que está mais ligada, escuta as categorias, fazer alteração. Como vem projetos já dialogados, acertados com as categorias, é muito mais fácil a gente aprovar. Por isso que a maioria desses projetos a gente vai aprovar, já que foram projetos que tiveram esse diálogo com as categorias sindicais. Deputada, daqui a pouco, sala das comissões, os debates continuam, as indagações continuam. Afinal de contas, as pessoas precisam entender que o trabalho do parlamentar, ele não se resume ao plenário, o trabalho do parlamentar não se resume às fiscalizações ou às proposições para leis, indicações e moções. É justamente esse amplo debate nas mais diversas questões que fazem com que o parlamento seja cada vez mais forte. Sim, nós, deputados eleitos e eleitas pelo povo, a gente está aqui para representar o povo. Por isso que é importante esse diálogo com sociedade civil organizada, seja através de sindicatos, seja através de ONGs, instituições, que lutam a favor da garantia de direitos e políticas públicas. Então, a votação desse projeto, que diz respeito aos direitos trabalhistas, que diz respeito, a maioria tem a ver com isso como programa, ser criança, que a gente questionou, que ele retornou e acabou tendo um aval do Conselho Estadual em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, é importante que a gente faça as denúncias quando a gente perceber algo, projetos que vêm do governo, que pode, ao invés de ajudar, pode prejudicar categorias, pessoas. Então, eu fico feliz de a gente estar tendo esse diálogo aqui, de a gente poder ter essa abertura para que o movimento organizado possa dialogar com o Estado e, quando os projetos vierem aqui, sejam projetos que realmente beneficiem a população sergipana. E é isso o nosso dever de estar aqui trabalhando em pró da garantia dos direitos da população sergipana. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A deputada Linda Brasil, que sempre, basicamente todos os dias, nos acompanha aqui no direto do plenário, trazendo para você o resumo do que é proposto nas sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. E agora a gente vai mostrar uma palestra que aconteceu no dia de ontem, onde a causa animal acabou sendo o grande destaque. A superintendente de proteção animal do Estado, Kit Lima, apresentou no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe um balanço positivo das ações realizadas ao longo de seis meses à frente da pasta. A propositura foi do deputado estadual, Jorge Passos. A ideia de convidar Kit Lima é trazer a superintendente especial de proteção aos animais do Estado de Sergipe, para que ela preste contas de tudo que já foi feito pela sua pasta nesse ano. Afinal de contas, a gente sabe das dificuldades que diversas pessoas que trabalham com ONGs, pessoas que têm animais, pessoas que veem animais muitas das vezes nas ruas e não tem para onde ir. E foi colocado aí pelo governador Fábio, essa superintendência, mas mesmo assim recebemos ainda reclamações tendo em vista que a superintendência por si só não consegue resolver diversos problemas. Então, a ideia desse convite é para isso, para que ela preste contas, mostre o que já foi feito esse ano e a gente possa também fazer depois as nossas perguntas à ex-deputada e à ex-superintendente Kit Lima. Kit Lima iniciou o pronunciamento explicando que a superintendência atualmente atua com três focos, organização cadastral, educativo e oferta de serviço. De acordo com ela, no aspecto educativo, o setor investe em ações de orientação à população, enquanto a delegacia especializada de proteção animal e meio ambiente tem um foco mais direcionado ao cumprimento das leis relacionadas à proteção animal. É a sociedade denunciando que vai ajudar que a gente puna de forma adequada. Por exemplo, chega para a gente na superintendência de proteção animal várias denúncias, mas as pessoas só dizem o que aconteceu. Não manda vídeos, fotos, provas, não querem ser testemunhas. Como é que a gente vai conseguir, em parceria com a Depama, que sim, vocês lembram que a época parlamentar conseguimos a Delegacia de Proteção Animal Especializada, que é um ato pioneiro no Brasil, inclusive, a gente não tem os estados todos com a delegacia como nós temos, como a gente vai conseguir a parceria com a delegacia se a gente não tem as pessoas que nos trazem informação, dando informações completas. Na ocasião, ela divulgou um crescimento no trabalho de castrações de cães e gatos no Estado. De acordo com dados apontados, foram contabilizados em seis meses mais de 949 atendimentos em Sergipe. Além de castração, o castra móvel ainda faz os atendimentos com vacinação e consultas médicas. Integrando ainda as políticas públicas de promoção da qualidade de vida dos animais, Kit Lima disse que vem intensificando o trabalho de combate a maus tratos, principalmente com ações educativas, que incluem palestras nas escolas. A gente daqui a pouco está chegando na marca de mil atendimentos com o castra móvel. São vacinações, consultas, castrações. Quantas e quantas vezes eu falei aqui da importância de castrar, que é a única solução para a causa animal no Estado de Sergipe. E a gente está conseguindo botar em prática em pouco tempo. Fora os cursos de capacitação, chamamos nossas forças de segurança pública, bombeiros, polícia ambiental, todos, para que pudessem fazer cursos para manejo de animais silvestres. Por exemplo, se ligarmos agora e tem que capturar uma capivara, uma cobra que está em uma área residencial, a gente conseguiu fazer um curso para treinar os nossos agentes da segurança pública. Então, poxa, é também coisas pioneiras que está acontecendo. Cursos educativos, eu estou indo em todas as escolas para palestrar sobre a importância do bem-estar animal. Após a prestação de contas das ações, os parlamentares presentes fizeram os devidos questionamentos. O autor da iniciativa, deputado Jorge Passos, disse que continua recebendo reclamações sobre o assunto, mesmo após a criação da superintendência. e explicou que é necessário aumentar o alcance para que todos os problemas sejam resolvidos. O valor ainda é baixo para o volume de ações que vocês têm para desenvolver, até pelo rol que foi aqui, porque a minha preocupação, para não ficar apenas no papel, ações positivas, como foram colocadas aqui, mas que possamos sair do papel. Para sair do papel, tem que ter o dinheiro. Por fim, a superintendente enfatizou a necessidade de projetos para a causa animal, a exemplo da criação de um abrigo estadual de animais e, na oportunidade, solicitou apoio dos parlamentares. Quer ajudar a causa animal? A gente tem várias ONGs cadastradas que estão lotadas e precisam só do seu amor e seu carinho para que abra a vaga para resgatar novos animais. E a gente já está orçando aí, pede ajuda aos parlamentares no dia de hoje para que dê emendas, para que a gente tenha futuramente o primeiro abrigo estadual público. Estes foram os resumos da sessão plenária de hoje, quinta-feira, 26 de outubro. Convido a você a acompanhar toda a nossa programação que agora segue direto da sala das comissões, onde os projetos passam a ser analisados e votados sobre vários aspectos e várias comissões para depois descerem ao plenário e assim serem aprovados ou rejeitados pelos deputados. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese e nesse QR Code que fica no canto da sua tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Bom dia para você e até o nosso próximo encontro. 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 E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.